Olá, meus amores, eu sou Fran e sejam todos bem-vindos. Hoje, né, vamos fazer essas lindas sacolas, tá? As meninas me pediram muito, mas eu já tenho uma videoaula aqui no canal, mas como tá meio ruim, né, tá ruim, na verdade, então, eu vim trazer a nova aula atualizada pra vocês, tá bom? Pra vocês fazerem aí a sacolinha de vocês, tá? Não gasta muito, gente, não gasta... Na verdade, eu gastei R$1,50 pra poder fazer uma sacolinha dessa, tá? Na verdade, aqui, nessa daqui, eu gastei R$1,50 dessa grande, porque a folha foi R$1,00 e esse um metro desse... Desse cordãozinho aqui é R$0,50, então, eu gastei R$1,50 pra fazer uma bolsa dessa, tá bom? Essa pequenininha aqui, ó, é... Uma folha, eu fiz três, ó. Fiz a média e duas pequenas, aquela vermelha também é grande, uma grande, tá? É... Ali também é maior. Essa do meio aqui, eu fiz ela um pouquinho mais estreitinha, então, é... Você deve perguntar, tem umas que ficou mais larga, é porque eu faço assim, então... Se você... Uma dica pra você, se você quiser mais larga, você ali, larguece aqui, ó. Tá? É... Diminui aqui. E... Se você quiser ela mais compridinha, o fundo tem que ficar mais estreitinho. Então, por isso que eu faço assim, ó. E eu faço do tamanho que eu quero, tá? Olha que legal que fica, tá bom? Essa vermelhinha, eu já tinha a metade de uma... De uma folha. Então, gente, olha como você gasta pouquinho, tá? Você pode tá usando também fita de cetim, ó. Eu usei fita de cetim, tá? Aqui, eu não usei nada, que eu vou colocar... É... Deixa eu pegar aqui pra me mostrar pra vocês. E você pode tá utilizando... É... Esses... Adesivo. Isso aqui é adesivo. Então, você vai... É... Colocar um chaveirinho aqui, olha... E adesivar aqui, como fica chique. Tá? Então, é uma ideia, tá? Que eu tô trazendo pra vocês, tá bom? Pra vocês fazerem esses adesivozinhos. Pra tá fechando a embalagem. Esses adesivos aqui, eu uso pra fechar essas caixinhas. E uso pra fechar os saquinhos de... É... Meus saquinhos, quando eu coloco minha encomenda, tá? As minhas encomendas. Então, eu coloco... É... Essas daqui pra fechar. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Então, vamos agora, né? Para a nossa lista de materiais e o passo a passo, tá? Eu espero que vocês gostem. E desde já, eu já peço a você que goste. Se inscreva no canal, tá? É... Deixa o joinha. Deixa o seu comentário, tá bom? Então, vamos lá. Fazer essas lindezas. Então, meus amores. Vamos agora para a nossa lista de materiais, tá? Olha, eu separei aqui... Essas folhas aqui. Pra mim, tá ensinando pra vocês. Que nem vocês já viram. Né? Quem acompanha aí, sabe. Que eu tô fazendo minhas caixinhas ultimamente com esse papel aqui, ó. O papel cartão. De um lado, ele é... Essa cor aqui, marronzinho. Beige, né? Beige clarinho. E da outra, é... Coloridinho assim. Então, você pode tá fazendo a sua... Sacolinha. Tanto de um lado, quanto do outro, né? Então, eu gosto mais do lado coloridinho. Porque ele fica mais chique. Né? Então, é que eu tenho duas folhas. A medida dessa folha, que geralmente as meninas me perguntam, qual é o tamanho? Meus amores, vocês acreditam que eu nunca medi? Vou medir agora pra vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui. A trena. Olha. Comi 67. E na largura... 49 na largura. Tá? Então, é a medida que tem a folha. Com essa folha aqui, você pode fazer uma bolsa dessa grande, ó. Que eu já mostrei no começo, né? Uma inteira. Você faz uma dessa grande. Uma sacola dessa. Tá? Ou fazer duas... Duas dessa. Ó. Fazer duas desse tamanho aqui. Porque você... É... Corta no meio e faz duas. Tá bom? Corta no meio e dá pra fazer duas dessa. E se você for cortar, dá pra fazer quatro, tá? Aqui você corta, ó. Em quatro partes aqui. Dá pra colocar chaveirinho. Tá? Coisinha pequena mesmo. Então, meus amores. Vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou ensinar vocês a fazer a grande. Que geralmente é a grande que as meninas querem fazer. Então, assim, eu vou precisar da folha. É o furadorzinho, tá? Que você tem que ter pra você furar, olha. Você tem que furar pra você... Mas se você não tiver o furador... Eu vou dar essa dica pra você. Se você não tiver o furador... Você não vai deixar de fazer porque você não tem o furador não, minha amiga, tá? Você deixa assim mesmo. Essa daqui, ó. Sem furador. Aí você diz assim, como é que eu vou fechar, Fran? Se eu não tenho o furador. Pera aí que eu vou dar a dica pra vocês, tá? Vou mostrar aqui, né? Olha, vocês podem mandar fazer esses... É... Manda fazer esses adesivos aqui, ó. E aí você, ó. Fez? Não tem um furador pra pôr a alcinha? Não tem problema. Você vai aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui tem o adesivo. A gente tira esse papelzinho aqui de trás. E, ó. Dobra aqui e fecha, ó. Ó. Fica super chique, tá? Com o seu logo. Com as suas informações. E o seu saquinho pra entregar a sua... A sua encomenda. Fica chique, tá bom? Essa é uma dica, tá? Então, você usa esses adesivozinhos aqui pra fechar. Se você não tiver furador, tá bom? É... Outra dica também que... Pra você enfeitar. Você pode pegar... Pedacinho de fita, né? Você fecha aqui com o adesivozinho. Tá? Ó. Você fecha. E aí, você faz um lacinho assim, olha. Bem simplesinho mesmo, ó. Coisinha simples, artesanal, né? Ó. Se você souber fazer mais bonito, você faz mais bonito, né? Meus amores, ó. Aqui você vai... Um pouquinho de cola quente. Aqui você coloca uma pérolazinha. E aí, você fechou aqui com o adesivo? Você coloca branquinho, né? Ou da cor que você queira. Tá combinando. Aqui não combina nada a ver. Deve dar mais um exemplo aqui, ó. E aí, você coloca aqui do ladinho, ó. Ajeita aqui. Faz um... Um biquinho assim. Tá? E você coloca aqui. E coloca o fechozinho aqui. Então, é... Fica muito bonito, tá bom? Outra ideia também que eu faço... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. É... Vou pegar essa aqui mesmo, porque tá mais perto. Se você não quiser pôr a alcinha, você coloca aqui, ó. Você passa aqui, ó. A fita. Eu faço assim. Gosto... As minhas clientes gostam muito. Elas gostam muito mais quando eu entrego assim. Principalmente quando é pra presente. Elas dizem... Não, só você faz... Você embala daquele modo. Aí, elas falam, né? Aquele modo que você faz assim, assim. Que é esse. Tá? Ó. Mas esse aqui tá pequeno. Peguei só pra dar um exemplo. Aqui você passou aqui. Você não vai fazer... É... Não vai fazer a alcinha. Você vai dar uma laçadinha aqui, ó. Você vai colocar, né? Se for... Preciso. Se você quiser, também, você pode colocar o seu tag. Empenduradinho aqui. Um chaveirinho empendurado. Que eu sempre gosto de fazer assim. E aí, você vai dar uma laçadinha. E vai ficar um laço aqui, ó. Vai ficar um laço aqui. Tá? Então, essas são as ideias que eu faço aqui. Pra poder tá... É... Entregando os meus... Os meus... Minhas encomendas. Tá bom? Então, aqui... Pra nós fazer essa aula... É... Você pode tá usando pra alça... Esse... Materialzinho aqui, ó. É... Parecido com o rabo de... De gato. Mas você pode também usar o rabo de gato. É porque eu tô sem o rabo de gato aqui. Mas isso aqui também é legal. Eu adquiri esses dias pra tá amarrando as bocas dos sacos, assim, das encomendas. Tá? Pra tá colocando também... É... Fechando as minhas sacolinhas. Tá? Peguei aqui um... Um tamanho bom. Então, você pode ter dois... É um metro. Um metro pra você fazer as alcinhas da sua sacolinha. Igual eu fiz aqui, ó. Foi com esse daqui. Não precisa colocar duas vezes, não. Porque esse aqui é bem resistente, tá? E aí, eu coloco assim, ó. Olha. Deu um nozinho aqui, tá? Fica muito legal. É... Não é grosso. É fininho. O rabo de gato, ele é mais grossinho. Fica mais bonito, tá? É porque eu não tenho. Então, fica aí a dica pra vocês, tá? Essa daqui também serve, gente. Se você for normal e não tiver o rabo de gato, você compra esse aqui, que também dá certo. A fita de cetim também. Essa aqui é dois... A dois. Pode ser também a um e meio, tá? Também dá certo fazer a alcinha. Então, muito simples de fazer. Então, você vai precisar, né? A folha, o furador, mas não é opção... Já dei, né? Como é que faz. Sim, o furador, se você não tiver, não. Tem problema, tá? Cola. Pode ser a cola também da sua preferência, tá bom? Entendeu por isso aqui, gente? É... Da sua preferência, tá bom? Eu uso isso daqui que eu gosto muito. Que também meu esposo usa pra fazer enrolar as garrafas, né? Fazer garrafa decorada. Então, eu uso isso daqui, tá bom? E você pode estar usando também aquela cola bastão, né? Cola bastão, que chama, eu acho. Pode usar também cola de silicone, cola quente, né? Você usa cola da sua preferência, tá bom? E uma régua. Eu gosto também de usar régua, porque tem que cortar, tem que marcar, né? A folha. No caso aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer uma sacola grande. Essa aqui vai ser a folha inteira, tá bom? Eu faço dessa forma, ó. Dobro aqui a folha. Deixa eu ver se dá pra vocês pegarem bem direitinho, ó. Dando aqui a folha. Deixando aqui mais ou menos um centímetro aqui, ó. Com menos de um dedinho. Você pode medir no seu dedo assim, ó. Tá bom? Se seu dedinho for maguinho, né? Um dedinho dá certo. Bem gordinho, gente. Não pode ser um dedinho, não. Tá? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Olha. Deixei esse espacinho aqui. Você pergunta por quê? Pera aí que você vai saber, tá? Então, você... Deixei aqui o espacinho. Ó. Amasso aqui. Deve dar pra pegar. Amassei aqui, ó. Pra marcar a folha, ó. Marquei a folha. E eu gosto de passar régua. Ó. Dessa forma, ó. Passar régua aqui, ó. Marcando. Ó. Marcar a régua. Assim, ó. Tá vendo? Passando a régua pra marcar o papel. Marquei o papel aqui, ó. Olha. Ficou aqui, ó. A ver se ficou certo, né, gente? Pode ficar torto, não. Tem que ficar retinho aqui, ó. Mesma. Mesma largura. Do lado. Aqui e aqui. Então, tem que ficar no mesmo sentido. Eu sempre faço assim. Eu nem passo a medida, assim, imerso, não. É no olhômetro mesmo. Tá? Chega a prática que eu tenho pra fazer. Eu faço bem rápido. Tá? O vídeo pode ficar um pouco demorado. Porque eu tô fazendo aqui, né? Gravando e explicando. Mas é bem rápido que a gente faz. Tá? Fiz isso. Olha. Tem aqui, ó. Tá? Sim, eu ia esquecendo de dizer pra vocês. Antes de você fazer isso, você também faz esse acabamento aqui, ó. Aqui, ó. Qualquer lado. Você droga aqui, ó. Deixa eu drogar logo aqui. Porque eu ia esquecendo de falar. Olha. Isso aqui é pra ficar um acabamentozinho. Mais ou menos também um dedinho aqui, ó. Pra ficar um acabamentozinho na sacola. Fica bonito. Tá? Às vezes eu até esqueço. Mas fica muito bonito. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem como fica bonito. Ó. Fica assim. Deixa eu pegar essa pequena aqui, ó. Olha. Essa... Esse detalhe aqui, ó. Fica muito bonito. Eu recomendo que vocês façam, tá? É pra fazer um negócio, né, gente? Que faça bonito, né? Não, dá trabalho. Depois que você aprender. Você não vai nem assistir mais vídeo, não. Você só uma vez, só pra aprender. Depois que aprendeu, pronto, gente. Você faz várias. E deixa reservado, ó. Marquei aqui, ó. Passa. Eu gosto da régua pra isso, ó. Pra marcar aqui, ó. Fica bem marcadinho, ó. Aí você passa uma colinha. Aí você passa uma colinha aqui. Pra colar aqui, tá? Então, voltando aqui, onde nós estávamos aqui, ó. Na parte aqui, eu marquei, tá? Primeiramente, você faz isso aqui. Que eu falei. Aqui. Aí você marca aqui, né? Ó, tá aqui. Marquei aqui. Ó, você pega aqui essa ponta. Dobra aqui, ó. Dobrou. Também tem outra dica pra vocês aqui. Nessa parte aqui de... De colar aqui, tá? Você pode colar do jeito que tá aqui. Você pode passar a cola aqui, ó. Nessa abinha aqui. E colar aqui, tá? Ó, ou você pode fazer isso, ó. Passar aqui em cima e colar aqui e ficar pra dentro. Vai ficar assim, ó. Entendeu? Vai ficar assim, ó. Eu não gosto muito assim. Eu não gosto. Eu tentei uma aqui pra me dar um exemplo pra vocês. Deixa eu ver qual é. Que eu gosto de fazer e dar exemplo. Né? Essa daqui, ó. Essa daqui eu colei, ó. Olha. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Por cima. Tá bom? Fica legal também, ó. Você não vê emenda nessa cola. Dessa forma você não vê emenda. Tá? Eu faço mais esse aqui que eu acho mais prático, gente. Ó. Então, aqui já veio a emenda. Tá vendo? Desse outro modelo não veio a emenda. Tá? Olha. A emenda fica assim pra dentro, ó. Ó. E essa aqui. Não tem emenda dentro. É aqui. Tá? Então, tem esses dois modos de colar. Então, deixa aí a do assadinho que você cola da maneira que você achar melhor. Tá bom? Ó. Dessa forma. Pegando aqui, ó. Dobrou aqui a pontinha. Colou aqui, ó. Colou aqui. Ou então você coloca essa ponta pra dentro e cola. Passa a cola aqui e cola. Assim. Olha. Eu vou colar dessa forma aqui. Tá? Pra ser mais rápido. Então, eu vou passar cola aqui. Passa a cola aqui e volto, tá? E volto com vocês. Tá bom? Voltei aqui. Meus amores, colei. Olha. Colei. Passei a colinha aqui, ó. Nessa lateralzinha aqui na frente, né? E passei aqui. Então, eu coloquei aqui por cima. Ó. Eu ia passar por baixo e aí eu acabei esquecendo do costume de eu fazer sempre assim. Ó. Mas não tem problema não, gente. Você pode fazer do igual eu falei. Tanto por cima quanto por baixo. Dá a mesma. Mesmo. É... Mesmo resultado. Tá bom? Então, aqui, ó. Agora a gente vamos... É... Escolher aqui a largura que vai ficar a nossa sacolinha. Então, a sua sacolinha, você escolhe a largura que você deseja. Tá bom? Eu, geralmente, eu coloco mais ou menos sete centímetros. Vou até pegar a minha régua aqui pra mim falar pra vocês. Ó. Mais ou menos aqui, ó. O mestre aqui. Sete centímetros. Pra ela ficar, ó. Daqui, ó. Daqui. Porque aqui o espaço é bem pequeno, gente. Olha. Eu vou medir daqui, ó. Sete. Aqui da pontinha. Até aqui. Ó. Até aqui. Tá? Então, dá mais ou menos... Pra quem não tem a régua. Três dedos. Três dedinhos. Tá bom? Então, você coloca os seus dedinhos aí, tá? Que dá certo. Então, vem aqui, ó. Três dedinhos. Marca aqui três dedos. Olha. Se você for... Deixa eu pegar aí. Se você for ir dessa forma aqui, ó. Passar a pontinha por cima. Então, esse aqui tem que ficar no meio. No meio aqui, tá? Porque se você fizer assim, ó. Nesse lado aqui, do lado que não tem a drobinha. Esse aqui vai ficar aparente. Então, tem que ficar no meio. Na lateralzinha da nossa sacolinha. Tá? Então, aqui, ó. Aqui tá aqui a nossa... Nossa emenda aqui. Vamos fazer assim. Peguei aqui três. Marca aqui três dedos. E aí, eu venho aqui, ó. Ó. Três dedos. Você vai, ó. Marcar. Ó. Marcou. Aqui novamente, do outro lado. Marcou também. Olha. E aí, você passa a régua pra poder... Finalizar aqui. Então, eu passo a régua. Passo. Fica bem marcadinha a nossa... A nossa sacolinha. Passo dos dois lados. Vê se tá bem certinho, tá? E aí, você passa. Essa régua aqui, ela é de alumínio. Então, ela marca um pouco o papel. Eu gosto da outra de... A outra de plástico. Ó. Marcou aqui, ó. Tá vendo? A lateral. Já está assim, ó. Tá vendo? Então, agora. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui a lateral. Vamos marcar o meio da lateral aqui, ó. Ó. Vamos marcar o meio da lateral. Bem no meio mesmo. Coloca aqui na mesa, fica melhor. Pega as duas pontinhas aqui, ó. Olha. Peguei aqui. Marcou. Bem direitinho, ó. Tem que marcar bem direitinho pra ficar bem retinha. Tá? Porque nós vamos trabalhar o fundo. E o fundo depende dessa marcação aqui. Pra ficar bem legal. Bem certinha. E aí, você procura fazer o mais certinho possível. Tá vendo? As duas... Unidas aqui, ó. As duas laterais unidas. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Olha. Marcou aqui. Aqui, ó. O meio. Tá vendo? Tá marcado. Dos dois lados. Agora, vamos fazer o fundo, tá? Que é a parte de cima. Que nós já fizemos essa dobrinha aqui. Então, vamos aqui para o fundo. O fundo, gente. É... Você tem que separar aqui, ó. A mesma quantidade que você fez aqui, ó. Então, se aqui você deixou dois dedos ou três dedos. Aqui eu deixei. Ó. Três dedos. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho aqui, ó. Três dedinho. Tá? Aqui o fundo também é a mesma coisa, ó. Três dedos. Então, eu vou aqui, ó. Marcar aqui três dedos. Marquei três dedos. Vou dobrar. Coloca aqui a régua, porque eu gosto de dobrar com a ajuda da régua. Tá? Ó. Aqui. Deixa eu separar aqui. A ajuda da régua. Três dedinho, ó. Aí eu vou dobrar aqui, ó. Mas se você não tiver régua, você dobra. Sem a régua mesmo. Eu gosto de usar régua pra facilitar. Ó. Três dedinho. Vai ser o fundinho aqui da nossa bolsa. Ó. Então, aqui eu vou marcar. Eu sempre gosto de marcar. Pra ficar bem marcadinho, tá, gente? E eu gosto de fazer assim, bem marcadinho mesmo. Ó. Fiz isso. Tá vendo? O nosso fundo da bolsa. Aqui. Ó. Você faz isso do mesmo. Do outro lado também é a mesma coisa, tá? Para um lado e para o outro. Pra ficar bem. Ó. Virei. Vou fazer do outro lado. Virei aqui e foi do outro lado também, ó. Olha. O outro lado aqui pra ficar bem legal. Ó. Vou marcar aqui, ó. Tá vendo? Marquei de um lado e marquei do outro. Esse papel é grosso, ele fica bem marcado. Tá vendo? Marquei, ó. Centraliza aqui pra ver se fica bem... Bem marcadinho. Então, eu marco assim, dessa forma, tá? Marquei. Agora aqui, vou abrir. Vou abrir ela. Abrir aqui e agora a parte do fundo. A parte do fundo. Vou mostrar pra vocês como é que vamos fazer aqui, ó. Ó. Aqui é o fundinho. Aqui, ó. Tá vendo aqui as drogas? Tá? Aqui, ó. Vamos pegar aqui essa pontinha aqui, ó. E vamos encostar aqui. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Assim, ó. Vamos encostar aqui. Pegar aqui essa droguinha. E vamos encostar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha. Aqui. Ó. Você ajeita aqui. Aqui você vai ajeitando aqui. Não tem problema não. Você fazendo... Ó. Dobrou aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa, ó. Puxou aqui, ó. Encostou aqui. Tá vendo? A droginha aqui, aqui. Olha. E ajeita aqui, no cantinho. Esse papel é duro. Então, ele fica assim. Mas dá certinho. Tá vendo? Do outro lado a mesma coisa. Ó. Pega aqui. Abre bem direitinho. E aí, você vai pegar aqui. E vai unir aqui, ó. Ó. Uniu. Ajeita aqui o cantinho. Pra ficar certinho. Do outro lado a mesma coisa. Ó. Mesma coisa. Ó. Tá vendo? Dessa forma. E aí, você vai ajeitando o cantinho aqui. Pra ficar bem... Bem legal. Mas é muito simples, gente. É porque a gente... Gravando. Dá um pouquinho de trabalho devido a... A posição devido, ó. Ó. Como fica. O fundo da sua... Da sua sacolinha. Tá vendo? Agora, pra colar. Já marquei aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Pra colar. Ó. Tá marcadinho aqui. O fundo da nossa sacola. Então, vem aqui, ó. Ajeito. Ó. Vou ajeitando. Vou ajeitando. E... Ó. Vai ficando assim. Ó. Você tem que abrir aqui, ó. Pra você poder... Colar. Tá vendo? Você ajeita. Vai ajeitando. Ó. Pra ficar assim. O fundo da sacola. E aí, você... Ajeitou. Aqui tem a parte que a gente colou. O nil. Tá vendo? Ficou assim. Agora, você vai passar a cola. Você vai passar a cola. Lembrando que tem que ter um pincelzinho. Ou como mesmo, né, gente? Se você não tiver o pincel. E for usar essa cola líquida aqui, ó. Então, eu passo aqui, ó. Passar a cola aqui, ó. Nesses Vzinhos aqui. Só nessa partezinha aqui. Passo aqui. Passo do outro lado também. Passei aqui do outro lado. Vou... Fechar aqui. Ó. Fechar aqui. Tá vendo? De um lado, dessa forma. E aí, você segura um pouquinho pra colar. Essa cola, ela... Demora um pouquinho pra colar. Olha. Fez isso? Você vai passar agora a cola. Aqui, ó. Não é todo nessa parte aqui. Aqui dentro também, ó. Você passa. Precisa passar muito, não. Porque essa cola... Essa aqui que eu uso, ela é bem... Ela cola bem. E porque cola, gente, pra dar trabalho... Dá trabalho pra descolar, viu? Eu gosto muito dela. Por causa disso. Pra fazer as minhas caixas. E principalmente com essas caixas aqui. Que esse papel é grosso. Então, a cola tem que ser bem resistente, né? Pra segurar. E essa cola fica perfeita. Ó. Passei cola. Tá vendo? Agora é só... Jogar pra cá. Deixa eu ver a posição aqui. Que tá muito ruim. De onde eu fazia. Mas, dá certo, ó. Aqui. Não deixa ficar excesso, tá? Olha. O nosso fundo da nossa sacola, tá? Prontinho. Tá bom? Olha, agora fez... Colou aqui o fundo. Abre aqui pra ela secar. Porque se vazou algum pouquinho de cola lá dentro. Não colar. Tá bom? Ó. Veja como fica bonito dentro. Ó. Vazou um pouquinho de cola. Mas, você deixa abertinho que fica legal. Tá vendo? Coladinho. Não abre, gente. Dessa forma aqui. Não tem como. É... Bota você colocar peso e ela... Abrir aqui. Não tem como, não. Tá? Desse jeito aqui não abre, não. Tá bom? Olha. E aí, você pode guardar ela depois assim, ó. Colocar dentro de um saquinho. Deixar guardado pra quando você for usar. Fazer várias e guardar. Tá vendo? E a nossa calolinha já tá pronta, gente. Tá vendo como é simples? Tá? É um pouquinho demorado. Eu demorei um pouquinho porque eu tenho que explicar direitinho pra vocês, né? Mas, é muito simples. Aí, você pega o marcador. É o furador, né? Na verdade. O furador. E aí, você marca aqui, ó. Onde você quer furar. Aí, o corte furar aqui, ó. Ó. Marca assim, ó. Coloca aqui o meu... Meu dedo, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Do outro lado, a mesma coisa. Eu faço assim. Mesma coisa, ó. Mesma sequência. Aí, eu boto aqui. Tá? Ó. E ficou dessa forma. Tá vendo? E aí, é só você passar o... O que você quer fazer a alcinha, tá? Então, no caso aqui, se eu quiser fazer a alcinha com esse daqui. E eu vou tirar dois pedaços do mesmo tamanho. Vou tirar aqui dois pedaços e volto. Um tamanho de cinquenta centímetros cada pedaço. Tá? Você pode tirar aí cinquenta centímetros. Dois pedacinhos de cinquenta centímetros. E aí, eu faço... O mesmo que o processo que eu expliquei, que eu mostrei pra vocês, na... Na outra ali, que eu deixei de exemplo, ó. Passei aqui, ó. Passei pelo outro aqui. E dou um nozinho aqui, ó. Tá? Esse aqui é fino. Então, esse aqui eu gosto de dar um nozinho aqui. Quando é o rabo de rato, de gato, eu gosto de dar um nozinho em cada pontinha. Eu dou um nozinho. Mas esse aqui é muito fininho, tá? Se eu for dar vários nozinhos, aí fica... É... Vai ficar bem curtinho. E aja o radãozinho desse, né? Então, aqui eu dou dois nozinhos. Bem seguro, né, gente? Eu dou os nozinhos aqui, eles não soltam. Ó. Tá, ó. E ficou aqui a alcinha. Tá? Você pode fazer maior se você quiser, tá? Se você quiser, você pode fazer maior. Você pode também fazer o furo mais juntinho aqui. Tá bom? Essa daqui eu fiz o furo mais juntinho. Ó. E a alcinha também ficou maior. Então, vai dar aqui a atividade de cada um. Aí você pega outro, ficou maior por quê? Porque eu fiz os furos mais unidos. Mas o tamanho foi o mesmo, tá bom? Dessa forma que eu faço. Aí eu coloco outro. E aí a nossa bolsinha fica pronta. No tamanho menor, é a mesma coisa. Mesmo processo que nós fizemos aqui, você vai fazer aqui. Você pode diminuir aqui a largura, botar um dedinho, dois dedinhos. O fundo é a mesma coisa, ó. Mesmo jeitinho. Tá? Então, você pode fazer aí o do médio, né? É o pequeno, o médio e o grande da mesma forma. Certo? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E bora fazer nossa sacolinha pra nós embalar os nossos crochês, tá? Tchau. Tchau.